Estou completamente apaixonada por você E coisa mais bonita não podia acontecer A luz em meu olhar já pode perceber Não há mais condição de responder Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Eu antes era triste e tinha até pena de mim Pensava que o homem dele estava contra mim Sentia a solidão, nem tinha a ilusão Que um dia o amor chegasse tanto assim E sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois Alguém me diz Mas eu não ligo nada Estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis E sou louca, sou louca por você 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 Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois Alguém me diz, mas eu não ligo nada Estou apaixonada e sinto aquele amor que sempre quis E sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Sou louca